O que fazer com R$ 44,00? Um litro de óleo, açúcar, pacote de café e aproveitar uma promoção para poder passar o mês. Dá para comprar carne, só isso. Esse é o valor do aumento do salário mínimo que passou de R$ 954,00 para R$ 998,00. O reajuste autorizado pelo governo foi o menor dos últimos 24 anos. E está abaixo do previsto pelo Congresso no ano passado, que seria de 4,8% e aumentaria o salário mínimo para R$ 1.006,00. Segundo o governo federal, cada R$ 1,00 de aumento no salário gera um incremento de R$ 300 milhões ao ano nas despesas públicas. E o cálculo é feito com base no produto interno bruto dos últimos dois anos e a inflação dos últimos 12 meses. Se a gente for contar que em torno de 48 milhões de pessoas que nós do Diese estimamos que são beneficiadas com a remuneração do salário mínimo, isso implica um impacto importante para o mercado interno, para o aquecimento da economia. Segundo cálculos do Diese, o salário mínimo ideal para uma família com quatro pessoas poder arcar com gastos básicos, como alimentação, saúde e moradia, por exemplo, passa bem longe do valor oficial do salário mínimo no Brasil. E estaria em torno dos R$ 4.000,00. Seriam exatos R$ 3.959,98 ao mês para pagar despesas com nove itens essenciais. Apesar da inflação, a variação média de preços não estar tão alta, o custo de vida é alto. Então, custo de vida para o trabalhador, o trabalhador que ganha salário mínimo, hoje ele gasta mais da metade do seu salário somente com alimentação. Nas ruas, difícil esconder a decepção. É pouco, demais. Era para ter aumentado mais e mais e mais.